Olá meu amado, minha amada, salve Maria Santíssima, valei no São José. Hoje é o nosso 17º dia juntos aqui no nosso retiro quaresmal. Que oportunidade estamos tendo, quantas reflexões maravilhosas, como está sendo bom este momento de estar com Jesus a sós, de coração para coração, que nós possamos fazer bom uso deste tempo que Deus tem nos dado e que este momento, este retiro, estes minutos que estamos com o Senhor, nos ajudem a bem viver o nosso caminho de santidade e a nossa quaresma. Iniciemos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vamos pedir a presença do Divino Espírito Santo. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso, amém. Rezemos juntos o ato de contrição. Senhor, meu Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, Criador e Redentor meu, por ser de vós quem sois sumamente bom e digno de ser amado sobre todas as coisas. E porque vos amo e estimo, pesa-me, Senhor, de todo o meu coração, de vos ter ofendido. Pesa-me também ter perdido o céu e merecido o inferno. E proponho firmemente, ajudado com o vosso auxílio, de vossa divina graça, emendar-me e nunca mais vos tornar a ofender. Espero alcançar o perdão de minhas culpas, pela vossa infinita misericórdia. Amém. Dia 17, sexta-feira da segunda semana da quaresma. Este é o herdeiro. Vinde, vamos matá-lo. Naquele tempo, dirigindo-se Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo, disse-lhes, escutai esta outra parábola. Certo, o proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois, arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados, em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando, ao meu filho, eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si, este é o herdeiro. Vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam, com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros. que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse, Vós nunca lestes nas Escrituras, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isto foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos seus olhos. Por isso eu vos digo, o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Os sumos sacerdotes e fariseus ouviram as parábolas de Jesus e compreenderam que estava falando deles. Procuraram prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões, pois elas consideravam Jesus um profeta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O exame de consciência. Para assegurar a vida espiritual, um desenvolvimento ordenado e progressivo, é necessário tomar consciência das próprias posições, ou seja, dos nossos pecados, dos pontos fracos, das más inclinações, assim como dos progressos realizados, dos bons resultados obtidos, das tendências para o bem. Esta tomada de consciência do próprio estado interior faz-se precisamente por meio do exame de consciência que, sob este ponto de vista, constitui um dos mais importantes exercícios da vida espiritual, visto ter por fim ajudar a alma a eliminar tudo o que pode impedir ou retardar o seu caminho para Deus e estimulá-la a acelerar o passo para Ele. Como não é possível fazer guerra a um inimigo desconhecido, nem se pode conquistar uma região ignorada, não se pode combater o mal em nós se primeiro o não conhecemos, nem conquistar a santidade sem ter estudado o plano mais apto para a alcançar. Então, meu amado e minha amada, é necessário este autoconhecimento olhar para dentro de nós mesmos, ver aquilo que precisa ser mudado, ver aquilo que está longe de Deus, ver as nossas misérias, enxergar as podridões da nossa alma, para poder corrigir tudo isso contando sempre com a graça de Deus. Reflexão Examino minha consciência? Conheço com clareza os pontos mais fracos de minhas más inclinações que preciso melhorar? Sei quais os progressos que tenho feito? Utilizo-os para fortalecer minhas decisões quanto à santidade? Preparo-me de modo efetivo para a vinda de Cristo? Faça o seu momento de reflexão. Propósito Realizar um exame de consciência geral e detalhado e empenhar-se para melhorar os pontos que são necessários. E nós encerramos com a oração final. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós, Jesus, manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.